Rally Alimar Santa Maria Dias 10 e 11 de Agosto A 8 de Agosto, recepção das equipas participantes no Asas do Atlântico pelas 23 horas. A 9 de Agosto, as verificações técnicas às 4 da tarde e apresentação pública das equipas à noite às 22 horas e 30 no Clube Asas do Atlântico. Na 6 de Agosto, a prova de teste Shakedown no Monteiro pelas 9 da manhã. Sexta-feira, o dia do início da primeira etapa, com as especiais 1 e 2, com partida no Clube Asas do Atlântico às 18h15. Sábado 11 de Agosto, a segunda etapa, com as especiais 3, 5, 4, 6, 7, 8 e 9, um início no quartel às 10h da manhã. A chegada do Rally à Câmara Municipal de Vila do Porto pelas 18h27 e à noite no Asas do Atlântico 23h30, entrega de prémios com uma festa final. É a festa do Rally está a convidados. Sexta-feira, 10 de Agosto, prova especial Alemar, com 5.010 metros, percorridos por duas vezes, parcialmente nas estradas de Vila do Porto. Primeira passagem, 18h40, segunda passagem, 19h50. Sábado 11 de Agosto, prova especial Aeroporto, com total de 5.000 metros, corresponde às PECs 3 e 5, com a primeira passagem às 10h23, segunda passagem, 12h22. Prova especial Malbusca, arrebentão, com 11.100 metros, corresponde às PECs 4 e 6, com a primeira passagem 10h54, segunda passagem, 12h53. Prova especial Picos, forno, 15h54, com total de 7.590 metros, corresponde à PEC nº 7. Santa Bárbara, saúde, 16h12, com 10.280 metros, corresponde à PEC nº 8. Picos, saúde, 17h28, com 19.430 metros, corresponde à PEC nº 9. Horário de fecho dos troços. Na sexta-feira, 10 de Agosto, e para as PECs 1 e 2, a prova especial, estarão fechadas A Rua Teófilo de Braga, Largo de Santo António, Rua Dr. Manuel Monteiro Velha Ruda, Travessa da Friagem, Rua Dr. Luís Ptencour, Canada do Campo, Rua do Mercado, Avenida de Santa Maria, Rua José Leandro Chaves, Largo Dr. Manuel Monteiro Velha Ruda, Largo Dr. Jaime Figueiredo, Rua do Cemitério, Flor da Rosa, Cruz Teixeira e Caminho da Zamba, entre as 15h e as 22h. No sábado, 11 de Agosto, e para as provas 3 e 5, a Aeroporto, estarão fechadas a Rua da Horta, a Rua do Pico, a Estrada do Meio, a Rua de Ponta Delgada, Avenida Infante Dom Henrique, a Rua Daniel de Sá, a Zamba e a Cruz Teixeira, entre as 8h50 e as 13h20. Para as PECs 4 e 6, Malbusca, Arrebentão, estará fechada a Estrada Municipal de Malbusca, a Estrada Municipal da Glória, Caminho da Cruz, Picos e Arrebentão, entre as 9h25 e as 14h. Para as PECs 7, Picos Forno, a Estrada Regional 1 dos Picos, Fontinhas, Loural, Forno e Arrebentão, entre as 14h25 e as 18h30. Para as PECs 8, Santa Bárbara Saúde, estarão fechadas ao trânsito a Estrada Regional 2, Santa Bárbara, Lagoinhas, Veteiras de Cima, Fátima, Veteiras de Baixo, Xande João Tomé, Estrada Municipal dos Piquinhos, entre as 14h42 e as 18h30. E para a PEC 9, Picos Saúde, estará fechado o Arrebentão, entre as 16h e as 18h30. Não perca nada desta 37ª edição do Rally Alemar Santa Maria. E lembre-se, veja-o em segurança. E lembre-se, veja-o em segurança.